Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Tu não gosta de trabalhar, mas vive com dinheiro E geral tá ligado, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro E tira a barra de gatinha, mas se amarra em dinheiro E geral tá ligado, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro E se tem carro, tem dinheiro, ela faz tudo que tu quer Ela aceita ser lanchinho, amante até sua mulher Mas se tem carro e tem dinheiro, ela faz tudo que tu quer Ela aceita ser lanchinho, amante até sua mulher Então Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Se liga na parada, presta atenção agora E se tem carro e tem dinheiro, ela diz doutor da hora Então Ero, 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 ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha Tu não gosta de trabalhar, mas vive com dinheiro E geral tá ligado, ela trabalha no pulgueiro Ero, 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 ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro E tira a barra de gatinha, mas se amarra em dinheiro E geral tá ligado, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro E se tem carro e tem dinheiro, ela faz tudo que tu quer Ela aceita ser lanchinho, amante até sua mulher Mas se tem carro e tem dinheiro, ela faz tudo que tu quer Ela aceita ser lanchinho, amante até sua mulher Então Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro Se liga na parada, presta atenção agora E se tem carro e tem dinheiro, ela diz toda hora Então Ero, Ero, ela trabalha no pulgueiro 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 Obrigado.